Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero comemorar 30 anos deste maravilhoso jogo, que significa muito pra mim. É um jogo que eu tenho um carinho profundamente enorme, que é o Breath of Fire 2. Essa franquia, aliás, é muito icônica e a Capcom esqueceu. É, queremos um remaster, um remake, Capcom. Então, pelo amor de Deus, acorda. É igual a Sony que não acorda com Bloodborne, né? Enfim. Gente, essa franquia aqui é espetacular, pelo menos os quatro primeiros jogos. Depois veio o Dragon Quarter, que é uma perfeita porcaria. E aí depois a Padical foi aquele joguinho de celular que só ficou no Japão. E foi um fracasso, porque não tinha nada de Breath of Fire, a não ser o título. Colocaram lá pra falar que é Breath of Fire, mas não tinha nada de Breath of Fire. Mas os quatro primeiros Breath of Fire, especialmente os dois, que eu tenho um carinho maior, é magnífico. E por quê? Cara, esse jogo me lembra a época em que eu, vou deixar Ryu mesmo, né? É... que eu alugava as minhas fitinhas, né? Então, aqui eu tô rodando num emulador, tá? É no NESBOX. Inclusive, eu já fiz aqui vídeo de como você pode fazer a emulação no Xbox, tá? Então, esse jogo, ele é maravilhoso pra mim. Por quê? Porque, cara, na época, nas locadoras da vida, eu ficava entre três jogos sempre, rotacionando entre eles. Ou Breath of Fire 2, ou Final Fantasy 6, que é o meu favorito, inclusive, dos Final Fantasys, ou Chrono Trigger. Então, eu ficava girando entre esses três. E isso depois, né? Bem depois, anos depois, muitos anos depois do Phantasy Star, que é um RPG que eu já contei a história deles pra você. Então, esse jogo aqui, cara, ele, assim, não é que ele é uma perfeição, ele não tem problemas, não tem... Não, não é nada disso. É que, eu tô dizendo assim, eu tenho o maior carinho por ele. Porque ele tem uma história, cara, de toda franquia, pelo menos pra mim, a mais triste, tensa, que envolve até religião, de uma forma brutal, entendeu? Então, pra época, esse jogo aqui... Cara, se você pegou ele na época, você sabe do que eu tô falando. Mano, ele é uma história muito triste, cara. Triste pra caramba, como a vida, né? Que tem momentos bons e momentos ruins, mas esse jogo, ele me ensinou o quê? Que, embora você tenha tragédias, momentos extremamente ruins, extremamente difíceis, você tem que continuar a lutar. E o final desse jogo, ele... eu lembro que eu arrepiei na época. Eu arrepiei, cara. Então, você tem aqui o Ryu, pequenininho, né? O Gunner aqui é o pai dele. E ele tá falando que a Yuu, a irmã dele, desapareceu de novo, né? E o pai dele quer que você vá lá, ver o que aconteceu com ela, né? Começa, sim, né? O Ryu, criança. E, infelizmente, não dá pra, obviamente, eu te mostrar a profundidade desse jogo aqui em termos de história. E ele é da Capcom, né, cara? Infelizmente, eu não sei porque essas empresas esquecem. Igual, por exemplo, a Konami, que enterra a Castlevania. A Sony que caga pra... né? Caga, ela... né? Cara, não dá pra entender. Enfim, simplesmente não dá pra entender. Aqui a gente tem que falar primeiro com... eu esqueci, tem que falar primeiro com os carinhas aqui. Inclusive, você tá vendo, ó, eu sou tão maluco por essa franquia, que eu encontrei uma loja onde vende um broche igualzinho esse aí no canto superior direito da janelinha aí de texto. Com as cores, inclusive. Loja oficial, inclusive. Vou comprar com toda certeza. E, cara, enfim... Esse jogo, depois que você zera ele, ele tem vários finais, tá? Tem final até ruim mesmo, de verdade. Um final bom e um final espetacular, assim, um final de chorar. Você vai chorar. E eu chorei porque, na época, criança, né, tal. Não era criança, já era um quase adolescente, é. Então daí você já vê a minha idade, tô velhinho. Já passei dos 40. Enfim. Então a gente se emociona, cara, com essas coisas. E esse jogo tem uma trilha sonora formidável, efeitos sonoros, né, típicos, igual do Mega Man. Até lembro alguns dos efeitos sonoros do Mega Man, inclusive. Capcom, né, Capcom. Enfim. Então, os combates dele é por turno, né? O primeiro jogo eu gosto dele também, mas eu prefiro o 2. A história do 2, embora ela seja muito triste, tá? Você tem que ter estômago, cara. Mas ele tem revelações muito interessantes. Então aqui a gente vai atrás da Yua, que é a irmãzinha aqui do Ryu. Tudo começa assim. Esse jogo tem uma trilha sonora, cara, meu Deus do céu. E ela tá lá, na frente da cabeça de um dragão protegendo um portão. E daí surge uma batalha. O Ryu, como é criança, tá com um graveto na mão. E, obviamente, ele vai ser, seria, né, estuprado por esse, seria esquartejado, né, por esse monstro. É, mas aí vocês vão ver o que vai acontecer. Obviamente, aqui. Eu tenho meu save já, com todos os personagens no talo, tá? Mas, eu tô mostrando aqui do começo pra gente pegar essa parte inicial, né, do jogo. E aí, olha só a magia que lançaram. E quem lançou? Justamente o Gunner, né, que veio aqui te salvar. Seu pai. Isso foi perigoso, não foi, Ryu? Você lutou pra proteger Yua. Você é muito corajoso e tal. Você é uma menina má, hein, Yua? Porque você vem num lugar como esse, mas... Eu não vou falar o que é e por que a Yua tá aqui, né. Mas, olha o que ela fala, ó. Porque eu queria ver mamãe. Como assim ver mamãe, né? Sua mãe? Sim, é a minha mãe. Se eu dormisse aqui, né, ela poderia invadir os meus sonhos, né. Ela poderia vir nos meus sonhos. Então, a Yua tá com saudade da mãe. Sua mãe, né. Mas, Yua, eu sei, a mamãe tá morta, eu sei. Ó, já começa a história dessa forma, né. Sim. Muito tempo atrás, quando os monstros atacaram o vilarejo, eu não pude proteger a sua mãe. Se esse dragão não tivesse nos ajudado, né, eu não teria sido capaz de proteger o resto de vocês. Eu sinto muito, Ryu. Né. Se eu tivesse tido mais forças, as coisas teriam sido diferentes. Aí você pode colocar, é verdade. Ou, não, não é verdade. Vai, eu vou pôr não, não é verdade. Não foi sua culpa, pai. Né. Todo mundo do vilarejo diz isso, né. Eles dizem que você e esse dragão salvaram a vila dos monstros e tal. É, você provavelmente tá certa. Eu espero que a sua mãe sinta o mesmo e tal. E, enfim, a história vai se desenrolando. Obrigado, Yua, tal. Lá vem dos meus sonhos. Vamos pra casa e tal. E beleza. Vem pra casa antes que fique escuro. Cara, só nesse pedacinho aqui de história... Nossa, quem já conhece a história sabe de muita coisa que tá aqui implícita, né. Eu não vou falar, obviamente, pra não dar spoiler. Embora seja um jogo incrivelmente antigo. Mas eu quero que você dê uma chance pra esse jogo. Você que tá assistindo, cara. É muito da hora. A história desse jogo é pra época. Pra época, tá. Pra época. É muito forte, velho. Muito da hora. Né. E... Você quer fechar seus olhos? Gostaria de fechar seus olhos? Sim. Aí você fecha seus olhos. Calma. Isso aí não é o que você pensou, mente poluída. Calma. Parece. Eu sei que parece, mas não é. Não é. Garanto que não é. Fica tranquilo. Enfim. Aí a gente tem que voltar aqui pro vilarejo. E só nesse pedacinho de história vocês não têm noção do quanto de coisa implícita tem ali. É que, obviamente, eu não vou falar pra não dar spoiler, né. Mas pra quem já jogou, já zerou, sabe do que eu tô falando. Já sabe. Muita coisa. Muita coisa, né. Enfim. E olha que bonitinho, cara. Pixel art do jogo é lindo. Imagina um remaster disso daqui. Tipo o pixel remaster do Final Fantasy aí da vida. Poxa. Seria sensacional. Nossa. Seria sensacional, hein, Capco? Nossa Senhora. Olha, olhando pra esse Father Hulk aqui. Enfim. Nossa. Quanta coisa vem na cabeça. Sabendo da história, gente. Eu falo... Pra época, cara, essa história é muito da hora. Muito da hora. Tá bom. Aí é que... Passa-se então. Vem a noite. E aí o Bo... Que é esse... Esse cidadão aqui. Com cara de cachorro. Ele apaga as velas e sai. E aí... Oi, oi. Você não tem que dizer nada, hein. Você é como eu, certo? E o que que eles vão planejar aqui? Eles vão planejar roubar algumas coisas, né? Vou pra outra vila. Você vai ficar aqui? Pô, não. Vamos ver. Não. Tudo bem. Vamos lá. Vamos pra um vilarejo maior em algum lugar. Roubar e ser rico, certo? Meu nome é Bo. Prazer em conhecer, cara. E o Bo se une ao grupo, né? E, cara, esse jogo. Nossa, os xamãs. As invocações. Meu Deus do céu. Cada personagem fenomenal, cara. Fenomenal. Nossa. Aí aqui a gente sai escondido. Nossa, a aventura é igual uma criança, né, cara? A gente, quando é criança, tem um monte de aventura. E aí você vai e vai começar o sabe o quê? Hum, cheiro de chuva. E começa a chover. Tá chovendo e tal. Tem que achar algum lugar. Vamos lá, vamos lá. Oh, uma caverna. Vamos lá pra caverna. Ai, nessa caverna. Tudo escuro. Tá tudo escuro. Tem uma vela aí? Posso usar uma vela. Vamos lá. Vamos seguir. O que que tem... É ou não é o que a gente pensa quando é criança, né, cara? As historinhas que a gente fantasia, né? Vamos seguir essa cauda. Que cauda é essa? Aí. Beleza. E a gente vai seguindo. E vai seguindo. Beleza. Mais um pouco. Nossa, cara. Esse jogo é muito bom. Adorava ele. Ih, pará. Baita monstro gigantesco. É um monstro. Você tá dizendo que é o escolhido? Ah. E a... Ó. Nem vou dar muito spoiler, né? Prove pra mim que vou ser escolhido, então. Olha o pixel art disso, cara. Que sensacional, cara. E é óbvio. O Ryu aqui, ele vai ser completamente obliterado. E aí começa um resuminho depois da história. Vai em frente, Ryu. Deixa eu ver você abrir o portão. A criança destinada. E quando você conhecerá a força de Deus. Nossa, esse jogo envolve muita religião. Agora, cara. Dá uma olhada. Dá uma escutada nessa música. É muito foda. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E pra finalizar vamos fazer aqui nosso primeiro combatezinho, porque o início desse jogo é como o Phantasy Star no Master System, não tem muito o que fazer, você tem que farmar aqui pra mudar de equipamento. Ah, essa música. Nossa, muito massa, cara. E não pensa que o combate é só isso não. Não é. As mecânicas do jogo você só vai ver muito mais lá pra frente, tá? Tem até invocações aqui. Cara, sensacional. Personagens muito incríveis. Eu amo esse jogo. Capcom, pelo amor de Deus. Traz um remake ou um remaster que seja, mas traz. Trinta anos, Capcom. Não seja como a Konami que esqueceu que é Sylvania e a Sony que esqueceu Bloodborne. Pelo amor de Deus. Nos traga alguma coisa. É isso. Se você compartilha do mesmo sentimento, clica aí no gostei, se inscreve aí no canal, me segue aí no Instagram, que todos os links estão na descrição. Não esquece também de conferir os vídeos que eu tô deixando no card aí pra você. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Parabéns, Breath of Fire 2. Trinta anos.